Fala pessoal do YouTube, aqui quem tá falando é o Frye com mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou ensinar a vocês como baixar e instalar o Sublime Text 3 Primeiramente você vai ter que entrar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo É onde que você vai baixar o Sublime Primeiro você vai ter que saber se o seu sistema operacional é de 64 bits ou é de 32 bits Primeiramente você vai, pra saber isso você vai em computador, você vai iniciar, vai em computador Clica com o botão direito, vai em propriedades e você vai saber o tipo de seu sistema No meu, o sistema operacional é de 64, no seu pode ser de 32 Se o seu for de 32, você vai baixar esse primeiro link aqui Você vai clicar nesse primeiro link pra baixar Se o seu for de 64, igual ao meu, você vai baixar nesse terceiro aqui Então, o meu é 64, então eu vou clicar nesse Vai começar o download Vai começar a baixar Bom pessoal, acabei de baixar aqui Você vai clicar nele, né Vai clicar em executar Clica em sim E pronto, aqui você vai instalar o Sublime Você vai clicar em next Aqui você vai escolher a pasta onde você quer que o Sublime seja instalado Você vai deixar padrão se você quiser Ou se você quiser, você pode modificar, colocar em outro lugar Em outro HD Mas deixa como padrão pra não ter erro Você clica em next Aí você não marca essa caixinha Eu acho que não tem necessidade Então você clica em next Install E vai instalar o Sublime É rápido A instalação Pronto O Sublime já tá instalado Então você clica em finish E pronto O seu Sublime já está instalado Aqui se você for ver aqui Você vai iniciar Você vê em todos os programas Você vai ver aqui Sublime Se você não ver aqui Você escreve Sublime Você vai ver o Sublime Pra você Aí Pra você colocar ele na área de trabalho É só você clicar com o botão direito E enviar para a área de trabalho Criar um atalho Pronto Já foi criado o atalho E você acabou de baixar o Sublime Vamos aqui abrir ele né Pra mostrar que tá funcionando Aqui ó Sublime Tudo baixado Esse aqui é o cara que eu tava fazendo É Aprendendo HTML Então ficou salvo aqui Que eu já tinha ele Então é isso pessoal O Sublime Está funcionando aqui Abri ele Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Não se esqueçam De clicar em gostei Para me ajudar Então é isso pessoal Falou Abração